e começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso vou começar aqui hoje pela manhã desse sábado fazendo uma tpa não vou filmar mas tenho que dar manutenção de tudo tem que dar manutenção ali e manutenção aqui a água tá com a cor muito boa porém tem que fazer tpa e galera nós vamos fazer hoje uma luminária uma luminária para esse aquário pequenininho aqui ó mas tô consegui um pouco o chico aqui ó a luminária para esse aquário luminária caseira gambiarra igual foi essa daqui né igual foram essas duas tem um vídeo no canal dessa gambiarra que a gente fez né para ficar assim então nós vamos fazer hoje para aquele aquário pequenininho então acompanha aí vídeo é um top pra você se inscreve no canal e deixa o like no último vídeo eu soltei aqueles peixes aqui ó vamos ver como é que estão vocês tão grande vamos ver se pegou algum puxa pegou não na questão grande é a nossa e aí e aí cadê os peixes e aí oi a apareceu ó oi a oi a e aí e daí deixa eu o bicho bonito embora pro vídeo pessoal antes de eu sair aqui eu fiz uma limpeza lá como é que tá tudo limpinho agora lá atrás também Eu falo limpeza dos aquários A bagunça ainda está ali Mas agora a gente vai lá Vou passar ali no meu pai e vou cortar as madeirinhas Que a gente vai fazer essa luminária Vai ser mais ou menos nessa pegada aqui Só que Vou tentar fazer uma diferença Igual, mas diferente, vamos lá Se inscreva no canal Bom pessoal, vocês viram aí a engenhoca Está aqui Então agora é esperar secar a cola que a gente passou Depois lixar Invernizar e instalar a luz Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos Como é que vai ficar A intenção é essa aqui Só agora que eu percebi que ele ficou muito alto Vai ficar assim Invernizadinho, bonitinho Com a luz ligadinha ali Passar a fiação de um jeito que fica bonitinho E é isso aí Agora lixar e invernizar No próximo take vai ser isso Valeu E é isso aí E é isso aí E é isso aí Vou usar essa luz de LED aqui que estragou aqui em casa É uma lâmpada comum de casa Porém ela estragou Aí eu vou tentar reaproveitar ela Essa plaquinha aqui vem dentro dela Então vou reaproveitar os dois Depois de alguns pingos de solda Agora lá Tá funcionando É isso aí Aí agora aqui eu vou soldar, montar direitinho Como eu tô sozinho Não vai dar pra filmar essa parte aí pra vocês Mas olha lá Olha lá pra não tá funcionando Então vamos lá Deixa eu parar de filmar aqui pra eu não tomar um choque Bom pessoal, olha onde eu tô aqui E tá ali Nosso pequeno aquário Com uma luminária caseira A luz já tá instalada Eu vou ligar a luz ali pra vocês verem Beleza? Então fique atento aí E deixem nos comentários O que vocês acharam Acha que vale a pena? Ah besteira, é melhor comprar uma pronta Lembrando que isso aqui é pelo entretenimento Às vezes você não pode fazer a aquisição de uma luminária Nessa luminária eu não gastei nada Usei resto de madeira Até uma madeira bem ruim mesmo Usei ali cola Se você não tiver cola infelizmente você vai ter que gastar com a cola Tô com um negócio no rosto aqui Mas foi isso Eu já tinha lixa Pra dar uma lixadinha A parte do verniz Eu já tinha um verniz Que é o verniz que eu invernizei Aquelas luminárias Sobrou ainda Então eu utilizei um pouco aqui Mas nem deu pra invernizar direito Tá? Mas o intuito é esse Você vê se você consegue fazer uma luminária Pra ir sem gastar Mas se você puder gastar melhor ainda Você vai conseguir coisa boa, né? Então eu vou ligar ali pra vocês Acompanha aí Então vamos lá pessoal Olha como que ficou, né? Agora vamos pra parte boa Vamos ligar Vai observando aí Olha isso Deixa sua opinião O que você achou? Olha como que ela ficou Igual eu falei, né? Aquela madeirinha velha Jogada no chão Eu utilizei ela Utilizei uma lâmpada estragada Pra tirar os LEDs dela E esse foi o resultado que eu obtive Então me conta aí nos comentários O que vocês acharam? Eu gostei muito do resultado Esse aquário não vai ficar aqui Ele já tem dono Em breve eu vou fazer um vídeo Levando ele pro dono dele Mas nós vamos levar completinho Com essa luminária caseira Creio que o dono dele vai mexer em algumas coisas Ele é muito criativo Mas pra ele poder sair daqui O melhor possível Eu tô pensando em trocar esse fundo azul dele Colocar um fundo negro Eu gosto muito do fundo escuro Então vamos ver, né? Tirar essa plantinha Essa artificial Eu não gostei muito dela Gostei no dia Depois não gostei mais Mas é isso aí Agradecer o Shalom mais uma vez Esse aquário veio pra cá Através dele Uma loja Shalom Fish Segue ele lá no Instagram E é isso aí Deixa aí seu comentário Vamos fazendo mais vídeos aí, tá bom? Se inscreve Compartilha aí com os amigos Deixa a sua opinião Não esquece de deixar a opinião Pode ser sincero Ficou uma bosta isso aí Eu não faria Coloca assim Eu faria Ah, ficou legal Valeu a pena pelo entretenimento? Comenta também Beleza? Valeu Ficou uma bosta